E aí pessoal, eu sou o Júnior Araújo e na aula de hoje a gente vai aprender um lick na pentatônica de Ré menor 7 na horizontal e a gente vai usar a paletada econômica. Vamos lá? Legal, né? Olha a sensação! Vou passar pra vocês agora lento, beleza? Beleza? Vamos lá? É isso aqui, ó! Ó! Cordas 4 e corda 5, Ré e lá, né? Começa a paletada pra baixo, como são duas notas de performa, ó! Eu aproveito, ó! Beleza? Ó! Vamos lá! Parece complexo, mas é simples, beleza? Então vou fazer mais uma vez lento, ó! Começa na nota Sol! E a paletada é sempre econômica, desce, sobe, sobe, desce, desce, né, ó! Cause lá! Vamos lá! Eu vou fazer aqui embaixo! Vamos lá! Eu vou fazer aqui embaixo! Legal, né? Mais uma vez, lento. Aqui, certo? Daqui. A partir do Ré. A partir da nota Fá. Por isso a importância de você saber as pentatônicas nas 5 regiões do braço. Beleza? Lembrando que aqui também eu dou uma abafada aqui, né? Mais uma vez. Lembrando que eu sempre passo um conceito. Você aprendeu o conceito, você desenrola, beleza? Então eu vou fazer mais uma vez, lento, pra vocês verem, ó. Beleza? Beleza, pessoal? Se você gostou dessa aula, dá o teu like aqui embaixo e comenta. Se tu não for inscrito, se inscreve no canal. Aqui embaixo tá todas as minhas redes sociais, inclusive o meu WhatsApp. Se você quiser ter aula particular comigo online, é só me dar um alô. Então um forte abraço e vamos fortalecer a comunidade guitarrística. Abraço! Abraço! Abraço!